Fala pessoal, meu nome é Yuri e vou te contar algo que acredito que você jamais imaginou que seria possível. O Brasil é a maior potência energética do mundo, porque temos a possibilidade e a capacidade de substituir todos os combustíveis líquidos derivados do petróleo por biocombustíveis, mais baratos, não poluentes e que faz o veículo rodar 40 km com 1 litro. O exemplo de um desses combustíveis é o óleo de Dendê, que substituiria o óleo diesel facilmente. Produzir biocombustível não significa anular a produção de petróleo no Brasil, significa baratear o diesel que os caminhões, trens, geradores e outros motores utilizam, diminuindo o preço dos combustíveis nos postos de gasolina, prevenindo a possibilidade de greves de caminhoneiros, diminuindo a poluição atmosférica, garantindo saúde melhor para todos. Acompanhe comigo as coisas que vou te falar e conheça mais a respeito do Brasil, o país em que você vive. Já ouviu falar em um cientista chamado José Walter Bautista Vidal? Fique sabendo que esse brasileiro, nascido na Bahia, foi o cientista que aperfeiçoou o motor a álcool. Bautista Vidal, como era mais conhecido, é autor de vários livros espetaculares. Entre eles, destaca-se o esfacelamento da nação. Ao ler o esfacelamento da nação, você irá se espantar com o que realmente aconteceu nos bastidores da política econômica do Brasil e internacional e terá vontade de esganar muita gente porque o que fizeram com o Brasil não se faz com país nenhum. A leitura desse livro é obrigatória para quem quer entender mais sobre a economia brasileira e o porquê de sermos tão tecnologicamente dependentes dos países não tropicais, mesmo sendo o Brasil o melhor lugar para se produzir combustíveis renováveis. Segundo Bautista Vidal, o Brasil seria o país mais rico do mundo, com o uso de energia solar de terras cultiváveis e da água doce que temos em abundância. Isso sim seria um lastro para uma economia real e não uma economia baseada em papel pintado, como ele chamava o dólar, e de controle, conforme os interesses internacionais. Bautista Vidal foi secretário de Estado de Ciências e Tecnologia nos governos Ernesto Geisel e de José Sarney e, quando fez parte do governo, agiu como principal mentor do programa Proálcool, levando o Brasil a ocupar o primeiro lugar no mundo em tecnologia de desenvolvimento combustível produzido por meio da biomassa. Agora, voltemos a falar sobre a produção de combustível que substitui o óleo diesel pelo óleo de Dendê. Sob a ótica do professor Bautista Vidal, você vai entender e, ao mesmo tempo, se surpreender como essa alternativa pode colocar fim ao movimento MST e MTST na região Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil. Acomodar as pessoas que participam desses movimentos em terras agricultáveis, gerar moradia e renda para eles e, quem sabe, extinguir de vez esses movimentos, alavancando ainda mais a economia do Brasil e projetando o país para um nível mais alto no que tanja a tecnologia de combustíveis renováveis. Falando em termos de produção, a planta Dendê é uma planta oleaginosa com mais densidade energética. Dendê significa que uma área de 1 hectare de soja produz, em média, 400 kg de óleo de soja e, na mesma área de 1 hectare, o Dendê produz de 3 a 6 mil litros de óleo, com um melhor uso da terra e atende à demanda do biocombustível para o consumo interno no Brasil. Ainda existem muitos impedimentos legais para a produção em quantidade do plantio do Dendê na Amazônia brasileira. O Congresso Nacional poderia dedicar atenção a isso, revendo as leis ambientais, já que as usinas de refino de Dendê são autossustentáveis, não geram poluição, são economicamente ativas e atrativas. O custo para produzir esse biocombustível é baixíssimo, muito menor do que para produzir óleo diesel. Para se ter uma ideia, uma fazenda de Dendê levaria de 3 a 4 anos para começar a produzir e permaneceria produzindo por 25 anos consecutivos. Não é necessário derrubar a mata da Amazônia brasileira porque o Dendê já está lá, plantado. Bastaria apenas expandir sua plantação por meio de fazendas de Dendê. Segundo uma entrevista concedida ao jornal O Apito, em 1 de agosto de 2002, o professor Bautista Vidal disse que você pega o coquinho, esmaga o coquinho, tira o óleo, filtra num filtro de papel daqueles de fazer o café e está pronto. Bota no motor e ele faz 40 quilômetros com um litro. Você acha que isso parece algo muito bom e viável? Seguindo o pensamento do professor Bautista Vidal, o Brasil poderia ter o que se chamaria de soldados do biocombustível, criando-se a marcha para o norte, conduzindo os movimentos sem terra para plantarem Dendê na Amazônia. Um total de mais ou menos 6 a 8 milhões de brasileiros que produziriam em torno de 8 milhões de barris-dia de óleo de Dendê porque, segundo Bautista Vidal, a Amazônia corre o risco de ser ocupada por grupos estrangeiros, o que, possivelmente, colocaria a fim a expectativa de o Brasil se tornar independente no setor energético. Pela ótica do professor Bautista Vidal, o único jeito de preservar a floresta amazônica ou qualquer outra floresta é atribuir valor econômico a ela, ou seja, fazer entender que se a terra produz plantas que geram energia, que é o produto mais consumido no mundo, a terra em que se pode plantar tem que ter valor monetário, tem que custar caro, porque, metaforicamente falando, ela produz dinheiro. Assim, o próprio usuário da floresta seria o maior interessado em mantê-la de pé. Se não der valor econômico à floresta, ela vai acabar se tornando pasto, e ele tem razão, porque é justamente nisso que temos visto a Amazônia brasileira se transformar. O negócio da biomassa e do biocombustível é tão trilionário que chega a ser impressionante. Para termos uma noção, vamos falar da usina de Itaipu, que está lá e não tem jeito de tirar de onde está. Dela é que saem as linhas de transmissão que alimentam todo o complexo urbano, só que, para gerar energia, ela depende da força das águas. E se tivermos estiagem como temos cada vez mais severas? Entra em ação as termoelétricas, que gera energia muito mais cara, fazendo-nos pagar mais por aquilo que poderíamos ter de graça. Tudo é uma questão de usar a inteligência a favor da vida do povo brasileiro. Segundo o professor Bautista Vidal, uma floresta você planta onde quiser e de seus insumos gera energia. Como exemplo, ele usou o bagaço da cana produzido em São Paulo a partir do açúcar e do álcool. Uma quantidade gigantesca que poderia ser queimado para produzir energia elétrica, livrando-se de gigantescas linhas de transmissão. Bom pessoal, a pergunta é, você sabia disso tudo? Se não sabia, fique sabendo. Você já deve ter ouvido falar no Dr. Enéas Carneiro, pois bem, para muitos ele era um gênio, para outros um lunático. O Dr. Enéas Carneiro foi discípulo do professor Bautista Vidal. Por aí, você pode tirar suas conclusões. Reflita um pouco sobre o que foi dito neste vídeo. Se você conhecer nosso presidente eleito, encaminhe este vídeo para ele. E se você conhecer algum congressista, encaminhe o vídeo também. Vamos ajudar nossos congressistas e o presidente a fazer do Brasil um país melhor para todos nós, brasileiros. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Inscreva-se neste canal e nos vemos em um próximo vídeo.